Olá, pessoal! Como estão vocês? Eu sou a Tia Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para a nossa aula de inglês. Então, se você ainda não pegou seu livro, 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 dá um pause aqui no vídeo, vai lá, traz tudo que nossa aula já está começando, ok? So, guys, today we are going to continue talking about friends. Hoje nós vamos continuar falando sobre amizades. E no nosso livro nós temos a página 10, sorry, a página 8, que eu vou pedir para vocês abrirem o livro para acompanhar junto com a teacher, ok? Então, o tema da aula de hoje seria What do you do with your friends? O que você faz com os seus amigos? Nós, primeiramente, we have a text here. Nós temos um texto, né? Exercício de número 1. So, number 1. Read the text and choose true, false or non-mentioned. Vamos ler o texto, depois nós vamos ter uma sequência de afirmações e que vocês vão marcar. Verdadeiro, falso ou se não foi mencionado, ok? Vamos aí junto com a teacher. Então, um estudo descobriu que 97% dos adolescentes americanos utilizam a internet. Out of these teens, então, desses adolescentes, 89% have smartphones, então 89% tem o quê? Smartphone. 80% have laptops. Então, 80% tem o quê? Laptops. Então, até aqui, nós vimos smartphones, laptops, tablets e desktops. Então, sobre esses adolescentes que possuem os smartphones e o quê que eles usam. Vamos lá. 91% use their devices to access the internet. Então, quantos deles acessam, usam o smartphone para acessar a internet? 91%, como vocês conseguem ver aqui. 92% use them to send text messages. Então, 90% usa para quê? Para enviar mensagens de texto. 43% use them to watch videos. Então, 43% utilizam para assistir vídeos. Aqui, nós temos uma ilustração sobre o que se trata. E, finalmente, finally, we have our sentence. Nós temos nossas sentenças. Então, não muitos adolescentes americanos usam a internet. Seria true, false ou no mention? Então, mais americanos têm laptop do que smartphone. É verdade? True, false ou no mention? 3. Most american teens with smartphones use them to surf on the web. Então, a maioria desses adolescentes que possuem os smartphones, eles utilizam para entrar, navegar na internet. 4. More american teens than Canadian teens on smartphones. Então, aqui no número 4, eu tenho que mais americanos, adolescentes americanos do que canadenses utilizam, tem os seus próprios smartphones. 5. Over a third of American teens watch a video on smartphones. Então, mais de um terço desses americanos, eles assistem os vídeos no smartphone. Atenção, nós temos que marcar aqui nessas sentenças, essas sentenças são Se ela não foi mencionada no texto, ok? Mais abaixo, In the next exercise, exercise number 2, color the graph according to the information from the previous activity. So, guys, aqui nós temos um gráfico. But, teacher, what is a graph? Um gráfico seria uma imagem que demonstraria para a gente esse percentual, a quantidade de pessoas que realiza ou não uma ação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu primeiro, ó, smartphone. Vamos ver aqui, ó, meu primeiro. Smartphone. E eu tenho essa escala aqui, ó, zero, one hundred. Ok? Eu tenho essa escala aqui. Então, eu vou preencher, eu vou colorir até chegar no nível da minha informação. Então, vamos ver, vamos ver quantos adolescentes possuem smartphone. Vamos voltar no texto e aqui, ó, smartphone. Quanto que eu tenho? Eighty-nine por cento. Então, eu tenho oitenta e nove por cento. Vou voltar no meu próximo exercise, number two, e vou colorir até ficar parecido com o oitenta e nove. Então, aqui, eu vou colorir o zero, até vou subindo, colorindo, fazendo uma barra, até chegar no oitenta e nove, que seria mais ou menos até aqui. Ele não é noventa, mas também não é oitenta. Ele é oitenta e nove, ele chega aqui bem na pontinha. Então, daqui pra baixo, eu vou colorir tudo. Porque vai demonstrar que oitenta e nove por cento dos adolescentes utilizam o quê? No smartphone. E vou fazer isso com os outros também. Vou olhar aqui embaixo quantos por cento de pessoas que realizam, que utilizam laptop. Tenho aqui em cima. Então, eu vou colorir também aqui, até chegar no meu número desejado. Ok? Então, eu vou realizar com isso em todas essas barras. Que eu tenho smartphone, laptop, desktops. E do outro lado eu tenho acesso to the internet, send the text messages and watch video. Então, uma parte dessa tabela, ela fala sobre o nosso primeiro percentual aqui em cima. E a segunda, ela fala sobre a segunda parte. Ok? Mais adiante, what do we have? Exercise number three. Choose six activities and interview ten classmates. Keep a record of the results, writing down the number of the people who do those activities. Então, guys, a Tietchan vai passar com vocês. Vamos perguntar para dez pessoas. But, Tietchan, we are in a pandemia. Não tem como perguntar para dez pessoas. Very good. Não tem como. Por isso, a Tietchan preparou um slide. Como nós estivéssemos fazendo essas perguntas para dez pessoas. E a Tietchan vai dar essa conversa para vocês. E vocês vão analisar de acordo com as perguntas que a Tietchan fez. Eu vou mostrar agora o slide. E nós vamos entender como é que vai acontecer. Aqui eu tenho a minha primeira pergunta. Do you watch TV or videos? Um, eu perguntei isso para dez pessoas. Ten people. Quantas me disseram que yes? Do you watch video? So, eu tenho aqui. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok? Então, todo mundo respondeu yes. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu livro. E vou colocar, vou pintar até o 100%. Porque todo mundo falou que assiste TV ou vídeo. Ok, guys? So, próxima pergunta. Do you use smartphones? Vamos ver quantos yes eu tenho? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Eu tenho 100%? Todos os meus entrevistados falaram yes? Uma pessoa falou não. No, I don't. Então, eu não tenho 100%. Eu vou ter o quê? Nove de dez. Então, eu vou ter 90%. Então, eu vou voltar lá no meu gráfico. E vou colorir até o 90%. Vamos seguindo. Do you ride a bike? Let's repeat, guys. Do you ride a bike? Agora, vocês vão contar quantos disseram yes e quantos disseram no. Dá um pause aqui no vídeo e conta para marcar lá no gráfico. Next. Do you paint or draw? Quantas pessoas falaram yes e quantas pessoas falaram no? Next question. Do you play a sport? Vamos contar quantas falaram yes, I do e quantas falaram no, I don't. Do you play a musical instrument? Next. So, that's it. São esses, ok? Então, se tiver alguma dúvida, dá um pause aqui no vídeo. Conta lá novamente e põe. Comece a pintar o gráfico de vocês de acordo com a quantidade de pessoas que disse sim ou não, ok? Sorry, com a quantidade de pessoas que disse sim. As pessoas que falaram não, vocês não devem pintar. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas. Eu entrevistei 10 pessoas. 5 falaram yes e 5 falaram no. Então, eu vou pintar o meu gráfico até os 50%, porque só a metade falou que sim. Ok, guys? That's it for today. Thank you so much for our time. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Bye, bye! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti